Esse é o Terror da Norte zeroом da PUTARIA bó Bora, bó, na Petit Cazu Haro manda sim Bó, na Petit Desse jeito gostosim Bó, na Petit Vem botando, botando, botando Vem botando, botando, botando tudo em mim Vem botando, botando, botando tudo em mim Botando, botando, botando porra de mim Vem botando, botando, botando tudo em mim Aquele pique em porra Vou mudar de voz aí pra ver se para de copiar essa porra aí Tu 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 lá vai lapada 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 Aê cara de sovaco de grilo Crick Não copia o DJ Tica Aê cara de sovaco de grilo Não copia o DJ Tica Bonapetit Cazu Haru manda sim Bonapetit Desse jeito gostosinho Bonapetit Vem botando 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 Vem botando Botando Naquele pique em porra Vem botando 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 Aquele pique em porra Aquele pique em porra Vou mudar de voz aí pra ver se para de copiar essa porra aí Aê cara de sovaco de grilo Aê cara de sovaco de grilo Eu copia o DJ Tica Dez Ah! Ah!